Do Márcio Goiano, passando pertinho, vamos ver se a cobrança de falta veio direto, Fernando. O Márcio Goiano fez o lançamento, boa bola do Márcio Goiano, saiu o goleiro, a bola vai entrando. Gol! Gol do Irati, Murilo, camisa número 10. Um lançamento maravilhoso do Márcio Goiano, o Murilo entrou nas costas da defesa e deu um toquinho de pé esquerdo na saída do Fernando. Na marca de 22 minutos, primeiro tempo, Murilo, agora um para o Irati, zero para o Londrina, Marcelo Rodrigues. O lançamento foi sensacional, o Murilo correu para o lado e deu... Cruzamento fechadinho, desvio de cabeça na primeira trava e se safa o Irati. Vai tentar puxar esse contra-ataque o Murilo, abriu na direita. Divertindo o Júnior. Uma, duas, três, acabou. Júnior que já tem cartão amarelo, cruzamento para dentro da área, Matheus tentou clarear, linda finta, bateu, pegou o Fernando. Tem um corte na primeira trave. Tenta ligar o contra-ataque agora o Irati. Murilo fez a inversão de jogada no meio. João Paulo no lançamento, já já a Carolina fala. Jogada do Murilo. Fez o lançamento. Impedimento. Deus. Tocou, João Paulo. É só abrir na direita, abriu na direita. Dominou o Murilo, pode fazer, driblou. Se fizer, golaço. Se fizer, golaço. Jogou no travessão. Contra-ataque mortal. Olha só o drible do Murilo. Olhou, levantou a cabeça, bateu colocado. O goleiro tocou. E a gente está revendo o grande chute do Murilo e a defesa do Fernando. Evitando aquele que seria o subiu Londrina. Diego, cortou para o meio. Desarmado, na bola. Lançamento do Murilo lá na frente. Douglas. Cobrou curtinha. Murilo. Nem no meio do caminho. Almeida. Ficou no meio do caminho. Aí tentou passar e não conseguiu o Murilo. Agora sim. Pega na meia. No caso aí da saída do Elvis, machucado. Olha o Irati. Ayrton. Essa bola vai chegando para o Murilo. Ele balançou em cima do Edu. Jogou na meia para fazer a tabela. Para aqui, para de lá. A bola vai sobrando. Na direita. Mais uma vez. Está aí o garoto. Murilo. Descolou o cruzamento. Antes, ali para fazer o corte, o próprio Gedeon. A bola vai. A bola volta. Aí o Murilo. Ajudando na parte defensiva. Tenta jogar na frente. Conseguiu para o Maranhão. O time bom, né? Não. O Reginaldo Nascimento, que é um jogador de experiência. É um jogador que não é por acaso. Olha o Murilo. Balançou para o Matheus. Vem chegando o Irati. A bola vai sobrando para o Murilo. Ele prende ao meio do lado dele. Ele joga na meia para o João Paulo. Já se desloca para receber livremente. Olha o Matheus está livre. Livre. Ele segurou para tentar fazer o drible. Conseguiu. Vai para o chão. Pediu. Não. 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 É. Não. 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 Obrigado. 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 Obrigado.